O Lindoso e o Edenilson marcaram no primeiro jogo do campeonato entre as duas equipes lá em Porto Alegre. Para o esporte André e Thiago Neves, o jogo foi 2 a 2. Passou, pediu, o Yuri Alberto fez o cruzamento, o Patrick! Gol! É do Inter! Tocando a bola, cruzamento da direita e olha só, absolutamente livre para tirar o zero do placar. Patrick, bota o Inter em vantagem, 1 para o Internacional, 0 para o esporte na Ilha do Retiro, no passe do Yuri Alberto. Foi fácil, né Patrick? Só teve o trabalho de empurrar a bola para a rede. Yuri Alberto, olha a passagem do Moisés, chegou a linha de fundo, cruzamento rasteiro, o Patrick está de costas. Ajeitou, tentando uma bicicleta, um chute para o gol do Yuri Alberto. O Everton Felipe está jogando praticamente como o terceiro volante. A única bola que ele pegou de frente agora, vai lá Rembrandt. Cruzamento com bola perigosa. Chegou a tocar o travessão. Ali que a bola chegasse, foi o André, deu uma olhada para a área. Tentou cruzar, né André? Claro. Aí, de novo. Autorizada a cobrança, vem a batida de pé direito de Everton Felipe. Na entrada da pequena área, toque de cabeça. Daniel consegue dar um soco e afastar o perigo. Tenta armar o contra-ataque e Edenilson perdeu a bola. Olha lá, a primeira saída dele. O firme, decidido, na cabeçada do Marcão. Devolveu mal o Guerreiro, deu a bola de presente. Everton Felipe para o André, tenta se livrar da marcação. Cuesta. Foi bem demais. O Cuesta, Mikael, pancada para o gol de Canhota. Terceira finalização dele no jogo, né? Se eu não estiver enganado. Agora há pouco, ele chutou uma bola aqui dentro da área. Pediu, recebeu, Thiago Neves, Zé Wellinson. Passou o Reiner na direita, ele preferiu a jogada aqui na esquerda com o Sander. Fez o cruzamento, bola pelo alto. Na cabeçada do Mikael, Daniel brilha. O Esporte quase empata o jogo. Está aí mais uma vez. Aquela cabeçada, né? O jogo do Esporte com o Atlético é no sábado e no domingo o Inter recebe o Fortaleza. Trelles para Mocellin. Paulinho Mocellin cruza. Trelles na trave. Bola na trave do Colombiano. Tapa na bola de primeira no cruzamento. Olha a finalização do Trelles. Com estilo. Já está muito grande. A urgência é imensa para esse time do Esporte voltar a pontuar. Vem cruzamento rasteiro. Olha a chance. Trelles. Daniel. Faz a defesa ao goleiro do Inter de novo. Duas vezes. Vem cruzamento rasteiro.